É isso aí, senhores. Depois da nossa pequena pausa, voltamos com o Mestre Werther arrumando o cabelo ali. Coisa bonita desse velho. Mas enfim, tamo aí. Eu matei um dragão sozinho, solo. É, é isso aí. Foi. E o que mais agora? Cara, eu vou falar a verdade. Quando você falou, ah, tem essa menininha aqui, parada, fazendo nada. E tem esse dragão aqui. Eu falei, velho, eu nem vou mandar nada lá na menininha, porque certeza que vai ter um Magic Circle ali. É porque assim, a gente desconfiar. Dava pra desconfiar, mas não tinha motivo nenhum pra dar uma porretada. É, nenhum não fazia sentido. Porque a gente chegou no lugar, tá o dragão atacando. O dragão é gigantesco. A gente nem deve ter visto direito a menininha. Tipo, viu lá? Cara, assim, ah, tem uma menininha diferente. Diferente pra mim, já levantou meu suspeito. Aí na hora que o Gilgen falou, abre seus olhos, seu inútil, ridículo, porra, caralho, clérigo. Aí, né, eu falei. Assim, eu achei que você poderia ter perdido um round pra rolar um perception, tá ligado? É, talvez. É, eu sou um anão e Gilgen não é meu Deus. Então eu não percebi nada do dragão atacando e eu fui matar o dragão. O negócio tava meio preto ali pra vocês, assim, sem, sem, deu pra sentir nem nada, entendeu? O negócio tava meio estranho ali pra, pra vocês estarem perdendo tempo em rounds, entendeu? Tipo, o anão tava meio fodido, o bárbaro não tava tanto, mas se o dragão for o caso de ataques nele aí, era outra história. Entendeu? É, né? Tá, vem com essa não. É, eu tenho esse problema comigo, eu sinceramente pensei, ah, vou mandar um guidance bolt naquele guri lá e ver o que que tá rolando. Eu falei, velho, vai ter uma barreira aí, igual o corvo, sabe? Não, não, só assim, é que assim, você atacar a criança sem motivo, nunca tinha sentido. É metagame, né? É metagame, é metagame. Agora, tipo assim, não ia ter barreira, entendeu? Te garanto isso. Entendeu? Não ia ter barreira, não ia, não ia. Era o desguiço dela. É, mas... Ia pegar uma porra, claro que ia pegar. Aí sim, ia pegar. É, até porque ia cair de bolsa, não é raio da puta pra não pegar. De fato, era metagame, os caras só tão falando, ah, abre o olho, abre o olho, o que que tu fala? Porra, ataca o menino aqui, o que que tu tá fazendo? Ah, abre o olho, abre o olho. Tu falhou no teste, entendeu? Então, teu Deus tava... Falhou em teste, o quê? Não é só o Deus, o elfinho ali também, nada a ver. Ah, aquele elfinho botando migue, serviu pra porra nenhuma. É o mais inútil da porra. Conversa, conversa. Estou me... Estou me... Estou me... Estou me... Estou me... E fez o quê? Tirou uma coroa do cara. Ele dispelou uma outra outra magia elfica, cara. Porra. Sim, a gente já ia matar o dragão. E depois eu dou um revify no dragão. Mas vocês... Vocês que... Eu vou dar um revify no dragão, acho que nem tu pode fazer isso. Tu pode fazer isso. Pode! Pode! O revify é inscrito lá. Pode fazer. Morrer menos de um minuto. Você já não sabia, entendeu? Era exatamente isso. Eu já tinha pensado. Só serviu pra tirar meu frag. Só isso. Que vale, hein? Só falar uma coisa. Não, sim, só pra tirar o XP. É a segunda diferença que ele tira da gente. Ele só siriu na XP. Não, o XP não é ganho outra. Olha, sinceramente, eu já tinha pensado. Eu vou matar o dragão. Não, o XP do dragão é nosso. O elfo, o personagem do Doom vai falar, ó, não, eu era um dragão daqui e tal, não sei o que. Eu vou lá, encosta a mão nela, trago pra vida, tá tudo feliz, entendeu? Agora o elfo fala, ai, meu Deus, minha amada, socorro. De falar, esses elf de hoje em dia. Cara, não vem com essa não, entendeu? Ele não sabia que tu tinha revivify, entendeu? Então ele tava fazendo o plano dele lá. Vai que tu morria. Não, tudo bem, tudo bem. Dependente, vamos continuar, vamos continuar. O cara olha, poxa, é um clérigo, não deve reviver ninguém. Ah, pronto, é porque tem uma placa assim no teu peito, dizendo assim, nível 10. Posso conjurar magias de quinto cinto. Revify on, né? Tá assim, revify on. Revify on. Mas revify, revify, revify é terceiro nível. E daí, cara? O cara me viu matando um dragão. Vamos continuar, gente. Matou ninguém, matou ninguém, pra começo de conversa. Pô, eu vou falar que nós já temos 20 mil de XP aí pra dividir, hein? Só 10 mil de XP aí, hein? 20 mil. 10, 10. 10 de cada. 10 de cada? Do Nalfelchim. O outro também era 10 mil? É, o outro era, acreditem ou não, mesmo nível. Cara, se eu passasse a mão naquele cara lá, ele não dava nem graça. O Brook era mesmo nível que esse dragão. Não, mas aquele bicho lá, ele também era, ele tinha muito dana. Muito dana também, ó, louco. O bait dele é 5 de 10, bicho. Tá louco. Mas ele me deu uma 5 porrada, a dragonesa com uma porrada me arrancou mais que ele. É porque assim, o outro é muito forte, entendeu? Quase do mesmo nível do dragão, se a gente considerar a regra é variante lá. Entendeu? Que ele... Não, não, não. Ele pode focar o outro. Não, não, não. Acho que ele tem mais vida que o dragão. Tem não, pô. O dragão tem 2,5. É 16 e 10 ele, e o dragão é 15 e 12, é. 15 e 12, é. Mas a vida não ia dar muito diferente, não. Eles tinham o mesmo AC, e ele tinha uma porrada de resistência, né? O dragão não tinha. Tinha, 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 tinha. Na verdade, ele tinha mais um de HP do dragão. E ele tinha também resistência à magia, né? Apesar do dragão passar... Sim, na verdade, sim. Era pra ter ganho o combate, o problema é que a ficha me trollou, e aí na ficha não tava dizendo que eu tinha Legendary Action, entendeu? Com livro eu tinha. A culpa é da ficha agora. A culpa é da ficha. A culpa é da ficha. Não, se não fosse isso, cara. A culpa é do mestre. Não, não acho que ganhava também, não. Mas... Eu matava dois, eu matava os dois ali. Não, eu acho que é fácil comparar isso aí. Aqui no dragão, a gente chegou, eu tava sem qualquer magia de quinto slot. Os caras já tinham usado tudo ali, tipo... Eu já tinha gasto algumas coisas também. Chegou aqui, nessa situação meio extrema aqui, tomando baforado um atrás da outra. E aí a gente já tinha um bom pra não. Tu quase não gastou magia de quinto slot, cara. Assim, o principal problema é que vocês não estavam full HP. Tu gastou aquela lá de pegar e evaporar, e a outra foi o quê? Revify? Não, eu subi, eu acho, alguma coisa pra quinto slot, pra dar dor. É, tipo... O que complicou é que se eu tivesse uma poção de cura, não tinha morrido. É, não tinha. Porque o dragão tem o burst, né? O breath que é o certo. Vai pegar essa porra, vai dar algum dano. E tem outra coisa também. Naquele cara lá, eu tive que usar minhas habilidades aqui de Clare da Guerra pra eu conseguir acertar ele. Eu não tinha nada aqui nesse dragão. Hoje é porque os dados, por algum motivo... Entendeu? Não, eu tô muito solturo, muito solturo, cara. Hoje tu serve de mil. Eu deveria ter mandado aquele roll set lá, e ter deixado ele, não contado pra ninguém. Queria ouvir um plot. Aí pra que acontecesse, eu falo, não, é mentira, eu só rolei um set lá. Ah, beleza. A gente faz o retcon aqui, cara. Beleza, então. Beleza, galera. Vocês ali, o clérigo ali vai, né, cor ali, os outros dois estão ali caídos no chão. Ok? E o filho ali, né, o filho do líder que deu a sua vida aí pra salvar a sua amada, Pacharimes, que já recobre a consciência. Ele vem em direção do Revan, bem perto, assim, desse momento aí, mesmo tempo, assim. Vem também, chega ali, né, o comecinho da floresta ali pra onde vocês vieram, se aproxima o capitão Grimarish. Então, superior de vocês dois, né, o Urian e o Durin, não que agora se importe muito, né, ele vem assim, meio capenga, meio assim, rastejando. Parece que tá um pouco ferido ainda. E o filho do chefe, né, Vacharimes, ele se aproximou do Revan e ele pergunta... Guardião, o que aconteceu aqui, aquela dragonesa, ela... Onde tá meu pai? É, eu vou indo até o capitão enquanto ir. Ele se sacrificou para tirar a maldição do dragão. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Beleza, cara, e nesse momento que tu conta isso, ele se ajoelha, assim, né, ele bate no chão, assim, com força, e ele começa a chorar ali e prestar algumas palavras em élfico, né, em respeito aí ao pai dele que se foi. Eu, ele fazendo isso, eu ergo ele, cato nos ombros dele, assim, falou, se recomponha, passa as homenagens no momento correto. Você é o líder da tribo agora, os organize, temos que nos reagrupar e se recuperar. Perdemos muito, porém, eu acredito que os perigos apenas começaram. Beleza, ele olha pra ti, assim, ele enxuga ali as lágrimas, né, ele fala, sim, guardião, você tem razão. E aí ele pega e fala pros sentinelos, né, ali em cima das árvores, é... Retirem as mulheres e as crianças do abrigo, tragam aqui e vejam se nenhuma criança ou mulher se perdeu durante a luta. E aí os sentinelos já vão se mobilizando, assim, eles vão dando alguns passos aqui pra trás e vão... vão direção a um abrigo ali que fica no subsolo pra caso algum ataque desse tipo aí. Não desse tipo, né, mas algum ataque suceda contra a vida, ok? Eu vou ajudar o capitão aí até lá. Beleza, cara, ele vai se apoiando, assim, em ti. Nunca gostou muito dele, mas... É... Ele tá meio mal, né? Deixa eu falar uma pergunta, se eu fizer um detect mage ali, eu consigo mais ou menos rastrear pra onde essa bruxa foi? Assim, é porque, assim, algumas coisas o D&D 5ª edição ele deixa aberto, entendeu? Ele não explica tudo, então muita coisa, assim, fica pro mestre, entendeu? Como eu acho que magia de teletransporte funciona, ok? Acredito que funciona lá buraco de minhoca, entendeu? Você abre um buraco aqui e sai num buraco ali, entendeu? Não, pode ser, mas mesmo assim eu deveria ter seguido o sentido da magia. Ah, tá drogado, Fer. Não, é. Não, Ferreira, não dá. É, porque, assim, o conselho de buraco de minhoca é esse. Então, é um buraco aqui, aí você entra por ele, tem um lá na puta que pariu, entendeu? Não existe uma linha reta entre eles. São dois pontos. Mas como é que você acha que o plano entra um buraco de minhoca que o outro? É, depende disso aí. É, o plano... Não, mas... Ferreira, a questão é que a comparação é boa pra efeito, mas, tipo, enquanto o buraco de minhoca é disso, a teletransporte não é ela, ela pode ter teletransportado pra qualquer lugar. É, mas assim, eu acho que o sentido é o mesmo, porque, assim, por exemplo, né? O sentido é o mesmo. O teletransporte, o buraco de minhoca, por exemplo, você entra por uma fenda, aí você passa por um outro plano, geralmente assim, e aí você vai pro outro lado, entendeu? Então, assim... Justamente, você não passa, você dobra o espaço-tempo. Não tem nada a ver, você não passa por um plano nenhum. É, talvez, talvez seja só viagem astral. Ou viagem planar que você... Você passa por outro plano. Viagem planar, você passa por outro plano e volta. Isso sim. Isso, mas isso é o conselho de D&D e tal. Agora, o buraco de minhoca, você realmente está dobrando a realidade. Como se fizesse isso. É, pois é. Então, o que eu acho que dá pra fazer... É, mas eu acho que está além do nosso conhecimento científico. Deixa, né? Não sabe. Não sei. Mas, assim, o que dá pra fazer, ok? Tu pode dar um Detect Magic aí pra tu ver se a magia residual que está aí tu consegue algum indicativo sobre pra onde ela foi, ok? Mas, assim, eu vou rastrear a linha reta que fez de um ponto a outro. A até o B. Não, esquece. Isso aí não dá. Tá. Então, de qualquer forma, eu vou usar o Detect Magic aqui. Beleza, cara. Tu vai ali preparando o Detect Magic? Tu vai conjurar como ritual? Ou vai jogar de cara? Não, eu vou jogar de cara porque... Primeiro, pra não perder o resíduo. E, segundo, porque... Sei lá, a gente vai precisar de um resto. Beleza, então. Então, tu vai ali... Oi. Eu até fui ajudar o cara porque está nos meus ideais. Responsabilidade, a minha... Não, claro, claro. Assim, porque também tu não está muito melhor que ele, entendeu? Tipo, diferente, talvez, de seis pontos. Né? Está com um, tu está com sete. Então, tipo assim, realmente é o ideal falando mais alto. E vocês vão andando assim, né? Tu vai ali servindo de apoio. Vocês vão andando pouco a pouco e vocês chegam ali, próximos ali do... Do clérigo ali de Gilgian, já preparando o ritual dele. Na verdade, gastando a magia. Ok? E durante o caminho, o capitão, ele... Ele, assim, está com uma cara assim... É... É... Transtornada, cara. Ele está assim, com olheiras, assim... O olhado, ele está vazio. Né? Assim, ele... Ele... Ele ainda está muito abalado. Né? E vocês lembram que ele tinha falado é... Há poucos instantes para vocês que... É... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi ele. Né? É... Ele parece ter... Ter ido para um lugar que... Assim... Não só abalou a alma, como o espírito e o corpo dele. Assim, realmente é algo... Vocês não fazem ideia do que seja. Na verdade, algum de vocês podem até fazer alguma ideia. Você já viu Hunter vs Hunter? Você já viu Hunter vs Hunter? Já. Até o fim? Até onde saiu? Até agora? Hum... Não. Eu vi até... A parte que... O que Lua tira aquele negócio da cabeça dele contra aquelas... Aquelas formigas lá. As quimeras, né? Tem uma batalha que ele tira, aquele negócio que o irmão dele tinha colocado. dentro da cabeça dele. Ah, tá. Não, não. Então eu não posso falar o que eu ia falar porque é meio que spoiler. Não, beleza. Eu posso... Tem uma comparação ideal. ...nele para conseguir conversar com ele? O quê? Não, calma. Uma coisa de cada vez. Ele está no Dispel Magic. No Detect Magic. Certo? Uma coisa de cada vez. Beleza, cara. E aí ele... Ele assim, ele... Tu conhece o Capitão Grimaristo. Sabe que ele... Deveria estar se mal dizendo até a terceira, quarta geração. É como é o jeito dele. Mas não, cara. Ele está assim... Sem falar uma palavra. Tu guia ele... O cara ficou catatônico. É. Não, essa... Essa é a definição correta. Ok? Catatônico. E... Beleza. O... O Uriah, ele faz ali, né? Os gestos. Conjura a magia. Cara... Tu consegue perceber algumas coisas. Ok? Uhum. Mas pra tu definir o que é... Vai rolar um teste arcana. Vai rolar uma arcana. Devido a ter pegos. Vai rolar uma... Ok, ok, ok. É... Detect Magic é pessoal, né? É a sua visão que muda, não é isso? Sim. Ok, cara. Vou deixar tu rolar de novo aí. São 10 minutos. Vou supor que tu tá aí... Vindo algum tempo aí. Ajuda o Mestre a te ajudar, Ferreira. É. Cara, eu não... Eu não tenho arcana. Com vantagem ou não? Não obstante, né? Ainda que é vantagem. Tá. É... Eu vou fazer um negócio também. O que tu vai fazer? Barbar. Calma. Bom, já que ele está aí concentrando, eu acho que eu vou usar um... Um Hold Ice. Boa. Faz o short rest aí logo. Quanto isso. Oi? Tu pode jogar quantos short dash... É... O dash que quiser. Tu pode usar os teus 9 dados aí. 10 dados. Caralho. Tem um bagulho... Tem um bagulho muito forte aqui, eu não sabia. Tá doido. A cada rest, quantos Hold Ice eu... 10. Recupera todos. Recupera todos. Não. Até um short rest? Long rest. Recupera até os PVs e teus dados de vida todos. Não é isso? Roberto. Ó, dá uma lida aqui. Nela inteira. Se o short rest recupera algum Hold Ice... Não. Tu só pode gastar no short rest. Entendeu? É isso. No short rest tu pode gastar até os Hold Dice. Os Hold Dice são recuperados no long rest. Que assim funciona. E o brief comum... No trejo... Principalmente a parte que fala de influência de outros planos de existência. pra ver se eu... É Hit Nice, né? Só clicar nele que roda. É. É. Isso. Beleza. Você ganha conhecimento de três fatos da sua escolha sobre os seguintes efeitos. Terreno, corpos de água, plantas prevalecentes, minerais, animais, pipos, poderosos celestiais, influência de outros planos de existência e construções. Ok, o que é que tu quer? Eu quero... Definha aí as três coisas que tu quer. Feio. Retirar. Que entra a bruxa. Não, não, não. Acho que... Demônio. E influência de outros planos. Tu pode escolher a influência de outros planos de existência. Tu pode escolher... Ah... Demônios. Celestials. Tipo assim, é uma coisa só, cara. Powerful Celestials. Aí tá incluso tudo isso aqui. É isso? É, tá entre parênteses, pô. Ou não? Não. Celestial é bom, tá ligado? Celestial é bom. É mesmo, é mesmo, é mesmo. É fins, influências de outro plano e fada que é por causa da bruxa. Beleza, tranquilo. Aí eu vou fazer o ritual, né? No meu caso tem que ser ritual. Vou perder um tempo. Tranquilo, hein? Começar um ritual. Eu vou tentar... Eu vou achar aqui, ó... O bagulho que eu vou falar. Você não deve ter lido minha história direito. Eu leio, cara. Só não... Não tenho memória idética, cara. Não, não. É que eu tô falando sobre... É que você não deve ter ido pesquisar sobre os bagulho. Ah, não. Isso, não. Não, não. Beleza, cara. Eu vou falar com o Magnar, o urso. Depois... Ele é um... Ele é um espírito primal aqui de Irwood. Ele faz... É um dos aspectos do meu Deus. Pra ver o que ele me revela. Bom, curei até 79. Com 7 hit dice. Isso. E tem... Só pra você ter uma ideia... Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 primal espíritos em Fairun. Ele é um deles. Bacana. É um dos... Dos meus patronos. Até por isso que eu tenho resistência do urso. Uhum. Uhum. Beleza.